A CIDADE NO BRASIL E criarmos grandes empresas no Brasil para brasileiros. Bem-vindo ao Demo Day da 21-22. Muito obrigado. É incrível ver os entreprenores realmente cumprem. E o que eles são capazes de trabalhar em um objetivo como esse. Está mudando a maneira que as pessoas fazem negócio no Brasil. E isso é para a gente ficar juntos. Um dos principais objetivos da IBM é também alcançar as startups e os empreendedores Então para isso ela oferece produtos e tecnologias específicos para as startups Investimos em empreendedorismo externo, fazendo investimentos em empresas que acreditamos que tenha potencial Esteja no mercado alinhado ao nosso planejamento estratégico, a nossa estratégia E que possua principalmente grandes empreendedores Muito interessante poder conhecer empreendedores, conhecer investidores e as pessoas que de fato Promovem o desenvolvimento tecnológico, social e econômico que tanto nós precisamos Somente com os dois primeiros contratos nós já conseguimos atingir nossas metas de geração de receita de 5 milhões de reais Estamos operando há 4 anos, a gente recentemente chegou a marca de 1 milhão de pedidos de shows na plataforma E 450 mil usuários registrados Eu gostei dos projetos, tem muitas ideias bastante interessantes, inovadoras É um mega evento, reúne todos os maiores investidores e todo o ecossistema de empreendedorismo O SEBRAE, em parceria com a 2.1.2.1.2, visa dar oportunidade para as startups conseguirem ampliar seus mercados Conseguirem investimento e se posicionar no mercado Desde abril de 2013 nós já tivemos mais de 6 milhões de usuários na plataforma Alcançando em novembro deste ano o faturamento líquido mensal de cerca de 300 mil reais É um prazer poder estar aqui, não é fácil fazer parte desse Equipe da 21 Esse evento vem a celebrar esse ano de trabalho Embarcamos em um novo empreendimento Criar a primeira escola digital de alto impacto no país São empreendedores Ensinando práticas de empreendedorismo para empreendedores Queremos incentivar e levar a metodologia para todas as regiões do Brasil Parabéns pelo 21.2.1.2.1.2 Academy Eu acho que realmente é uma estratégia e é um modelo que tem tudo para mexer no empreendedorismo no Brasil Parece aquela história do ensaio da escola de samba Você fica um ano treinando, tocando operação, fazendo um monte de coisa E daqui a 5 minutos você tem que apresentar tudo e se sair bem É isso que é o Demo Day 21.2.1.2, bota uma injeção enorme de aceleração na gente A gente vem com esse gás todo e a gente vem colher os frutos agora A battle that I can't deny Oh, you're cheated 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 hard